Fala galera, mais um vídeo aqui no canal Clube na área Hoje eu estou aqui com mais um vídeo de Roblox Eu estou aqui em um jogo que é... Eu acho que é legal, vocês já que jogaram Eu não vou poder jogar por tanto tempo porque... É... Ih, travei A minha memória está quase cheia Voltei Ai, finalmente eu estou... Eu voltei para o jogo Cresci de novo Acho que vocês já jogaram esse jogo, é... Buckhead Up Ele é feito para bater nas coisas, destruir Assim Bater tudo, bater em tudo, bate Cadê? Cadê? E o que eu posso fazer com essas pessoas chatas, podres? E o que eu posso fazer com essas pessoas chatas, podres? Deu? O que é isso? O cara ali bugou, o cara ficou tão gordo que até deu para ver ele esmagado O que é, seu cara? Agora você quer bater em mim? Você quer bater em mim? Toma, explosão Ah é, cara? Tá querendo bater em mim, é? Agora você que vai sentir É... Ah é? Explodei tudo Explodei! O cara saiu voando O cara saiu voando Mas gente, eu vou ter que parar o vídeo Espero que vocês tenham gostado e tchau! Tchau! Tchau!